Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Primeiro podcast Primeira vez pra tudo, né? É verdade Tem que estrear uma vez Mas o, cara, assim, é tua primeira vez no podcast Mas o conteúdo que tu tem na tua vida Os aprendizados que tu tem na tua vida são teus, né? Então, assim, falar aqui vai ser simplesmente jogar a conversa fora Vamos fazer um brainstorm aqui É basicamente isso E começando da melhor maneira Quem é o Gabriel Ferreira? Quem é esse cara que está aqui na nossa frente? Cara, o Gabriel é um jovem Que desde criança tem a vontade de empreender E com isso alcançar vários sonhos Que ele tem desde criança, né? E ajudar com o trabalho dele Com as metas dele Toda a galera que está em volta Então, todas essas pessoas que eu engajo ao longo dos anos aí Com o meu trabalho A minha vontade A minha vontade não O meu grande sonho foi sempre inspirar elas de alguma forma E trazer elas junto ao meu trabalho E dentro disso poder proporcionar para elas Que nem eu comentei Algum aprendizado Alguma mudança na vida delas Porque eu tenho uma parada Que eu tenho uma conexão muito forte com as pessoas Então, não só com o meu trabalho Eu sempre digo com os meus clientes As pessoas que, enfim, fazem parte de alguma forma do meu trabalho Eu quero que elas levem para a vida delas alguma coisa Alguma conexão Algum aprendizado Alguma coisa que elas sentiram Trabalhando comigo Ou tendo alguma experiência comigo, né? Seja no trabalho ou na vida pessoal Então, esse é o Gabriel Ferre A pessoa que quer levar algum aprendizado na vida das pessoas de alguma forma Cara, sabe que assim Pegando o que tu acabou de falar O que a maioria das pessoas fala Quando está sendo... Quando está num podcast, né? Sendo entrevistada, de certa forma Elas não conseguem falar o que elas são Elas não conseguem falar quem elas são São, assim, poucas pessoas que realmente descrevem aquilo que elas realmente são, sabe? Ou que buscam o que estão fazendo São poucas ali Então, isso já é um ponto positivo Que bom Começou bem, começou bem Que bom Isso é interessante o que tu falou Que é sempre a questão das pessoas, né? E isso é uma visão que muitas pessoas não têm Que é, tipo, não importa quem tu é agora O que importa são as pessoas ao teu redor No sentido de Ah, eu estou fazendo agora Agência de marketing Neste momento eu sou uma agência de marketing Preciso ajudar as pessoas dessa maneira Mas tu tem que se conectar com as pessoas Com a tua pessoa Não com uma empresa, né? Porque se em algum momento Tu deixa de ser uma empresa de marketing E tu passa a ser, sei lá, construtor Tu ainda quer que a outra pessoa conte contigo, né? Então essa tua parada de querer agregar com as pessoas Eu acho muito interessante, mano Eu acho muito legal E voltando agora pra tua questão profissional, mano Tu falou antes ali no off Que tu começou a trabalhar dos 15 Como é que é a tua trajetória profissional? Como é que começou? Tá, vamos lá pro partes A minha história é um pouquinho longa Mas é uma história de muito aprendizado Eu tive muitos... Pô, eu tô... Eu tenho só 24 anos Eu tenho muito que aprender Tenho muito que... Era uma pergunta que eu ia fazer Tenho só 24 anos Então eu tenho muito a errar ainda Como qualquer outra pessoa Eu sempre digo que a nossa evolução E a nossa... Nosso amadurecimento Ele é constante Durante a vida inteira A gente nunca para de amadurecer Então... Eu tenho uma história longa aí Então eu comecei com 15 anos A trabalhar, propriamente dito Mas... Eu comecei a trabalhar com a parte de fotografia e vídeo Com 15 anos Mas desde pequeno Desde que eu era criança Eu sempre tive uma ligação muito forte com vídeo Então eu gostava de... Eu reproduzia, na verdade As cenas que eu via nos filmes e nas novelas Eu pegava uma camerazinha na minha família Uma sonizinha bem pequenininha E eu reproduzia essas cenas que eu via nos filmes Cenas de ação Porque eu ficava tão... O mesmo? Eu mesmo Eu ficava tão impressionado Que eu queria fazer igual Então eu pegava uma moça que trabalhava lá em casa E eu falava Marli, que é o nome dela Eu disse Vem aqui que a gente tem um vídeo pra fazer hoje Eu colocava ela E ela que era a minha atriz do filme Eu produzia e fazia acontecer Nunca como ator Sempre como produtor Cara, alguns sim Quando faltava a gente Depois que eu aprendi a clonar no After Effects Lá daí Aí eu fazia Aí eu fazia Mas, enfim Aí eu colocava ela pra fazer as cenas E isso começou com oito anos Eu sempre tive esse desejo muito grande E pô, a gente sabe como eram os recursos Antigamente, né? Era bem mais difícil do que é hoje em dia Então Eu usava o que eu tinha na minha mão E fazia acontecer Então isso foi durante muito tempo, né? E aí com dez anos Teve o RBS TV Eles fizeram meio que uma promoção no Dia das Crianças Onde eles iam escolher duas pessoas pra apresentarem o Jornal do Almoço Isso foi em 2010 E aí naquela época a gente tinha que ir lá Acho que era no shopping em Guatemi, inclusive A gente tinha que ir lá fazer um videozinho Não é mais em Guatemi o nome É, hoje é Világio Caxias, né? E a gente tinha que ir lá e justamente falar o porquê que deveria ser apresentador E eu comentei essa parada Dessa ligação forte que eu tinha com vídeos E enfim E acabei sendo escolhido Massa Contratado É Por um dia Contratado Então a gente gravou uma reportagem Na época foi uma reportagem de futsal De uma escolinha de futsal aqui de Caxias do Sul E... E aí eles me levaram depois no Dia das Crianças Pra apresentar o Jornal do Almoço e tudo mais Então desde ali do início eu já vi que eu Que eu tinha essa ligação forte com essa parte de produção Com a parte da TV Com a parte mais artística mesmo, sabe? Mas eu não sabia propriamente dito aonde direcionar isso Então eu fui crescendo e tudo mais E aí em 2013, antes de eu começar a trabalhar mesmo, né? Eu coloquei um... Eu criei um canal no YouTube E eu... Bem no início lá, né? E... Em 2013? Em 2013 Crirei em 2012, né? Mas na verdade em 2013 eu postei um vídeo E eu encaminhei pro programa Silvio Santos no SBT E... Cara, foi em janeiro isso Em janeiro de 2013 Eu encaminhei E... Cara, eu esqueci do vídeo Era um concurso que tinham E tudo mais E aí em maio de 2013 Eu fui um dia pra escola Depois, né? Os programas são um domingo Na segunda eu fui pra escola E aí quando eu cheguei na escola Todo mundo começou Pô, eu estive no SBT ontem Não sei o quê Não sei o quê Ah, que loucura E eu o quê? Achei estranho, né? O que que tão falando? E aí um pessoal veio Não, o teu vídeo tava lá Deu Como assim? Não, porque tu ganhou X mil reais em dinheiro O teu vídeo foi premiado E... Não, juro E eu não sabia Eu não lembrava Porque, pô, cinco, seis meses Depois, né? Da gente ter enviado o vídeo Eu não sabia o que tinha rolado E aí quando eu fui buscar o programa Eu vi que meu vídeo tinha ficado Em segundo lugar Que eu tinha ganhado um prêmio lá Uma quantia em dinheiro E a produção tinha adorado A produção do SBT elogiou E tudo mais E eles entraram em contato E eu recebi a quantia em dinheiro E aí dois meses depois Eu fui pra Disney Isso tu tinha... 14 anos 14 anos É, 14 anos 14 anos E aí eu fui pra Disney No mesmo ano Aí a grana que eu ganhei do SBT Eu comprei uma câmera melhor Torrei a sacanagem Torrei numa câmera melhor E eu sempre tive essa parada Meu pai sempre frisou muito Assim de investir em equipamentos E coisas que... Pô, instrumentos de trabalho, né? Que futuramente poderiam me trazer Algum benefício, alguma coisa E aí em 2014 Que foi o ano seguinte Essa câmera que eu tinha comprado Me levou ao meu primeiro trabalho Então eu já tinha alguns vídeos caseiros Algumas fotos caseiras Algumas coisas que eu fazia com essa câmera E eu tinha uma vizinha Que tinha uma cunhada E ela tinha uma cunhada Que era gestante E aí ela falou Pô, por que eu não tento fazer uns vídeos E umas fotos dela? Fiz uns vídeos e umas fotos dela Na época o... Ela me pagou 80 reais Eu não sabia como cobrar o meu trabalho, né? Eu não tinha noção disso na época Então ela foi a minha primeira cliente Inclusive a minha cliente até hoje Ah, que legal É Então eu fiz as fotos dela As fotos deram muito certo Ela acabou indicando pra outras pessoas Outras pessoas vieram a buscar E isso foi uma bola de neve Sem fim E cara Foi cliente atrás de cliente E aí a coisa começou a crescer E o que aconteceu na verdade nesse meio tempo? Aquele canal do YouTube na época Que eu tinha criado Como a gente pegou... Era meio que o início do YouTube, né? Acho que o início... O YouTube começou ali em 2010 Não lembro 2009, 2010 Era tudo muito novo Então essa era digital Essa revolução digital Não era muito... Não era muito bem aceita Pelas pessoas ainda na época Então esses vídeos que eu postava E tudo mais na internet Não foram bem aceitos Pelo meu ciclo de pessoas Que eu convivia na época Então eu acabei sofrendo bullying Um pouco na escola Um pouco... É, um pouco na minha escola de inglês Por esses vídeos que eu fazia A galera não aceitava E acabavam rindo Então eu deletei tudo da época Eu tenho muita pouca coisa Guardada da época Hoje eu me arrependo E deletei mesmo Que é o cabeça que eu tenho hoje Eu não teria deletado Eu tenho algumas coisas salvas De 2014 Mas eu queria realmente Os primeiros vídeos assim Que eu fiz Que pô Foram vídeos que marcaram a minha história E... Enfim Naquela... Desculpa te cortar Naquela época Tu sofreu bullying Mas hoje Tu vê que foi a construção Do teu negócio Não Com certeza Com certeza E inclusive as pessoas que Praticaram o bullying na época Hoje são as mesmas Que... Elogiam Que vêm elogiar E eu sou um cara Muito maduro Enfim Que nem eu comentei A gente tá sempre amadurecendo E eu acredito muito Na mudança das pessoas E a gente tá sempre amadurecendo E aprendendo algo novo E a gente erra muito também Então pô Tá tudo certo Enfim Eu também já fiz bullying Eu também já fiz bullying Acho que vocês também Enfim Todo mundo erra Todo mundo erra Alguma vez na vida Mesmo sem querer Então tá tudo certo Eu acho que isso serviu Pro meu aprendizado E pra minha evolução Então cara Não tem problema nenhum Eu sou muito tranquilo com isso Mas voltando à história Eu... Aí eu continuei Enfim Deletei Mas continuei Daí como trabalho E aí isso foi Evoluindo 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 E eu sempre tive na cabeça Um espírito empreendedor Eu nunca me enxerguei Pô Eu não Eu não quero só trabalhar com isso Eu quero que essa parte Fotografia e vídeo Seja uma parada Que eu consiga expandir Pra outros mercados Então eu nunca quis Me limitar só a isso Eu nunca quis Que as pessoas me enxergassem Só como um fotógrafo Ou só como um filmmaker Eu queria que elas me enxergassem Como um empresário Então Enfim Eu precisava buscar alternativas Pra mudar isso E aí Nessa revolução De 2010 Pra cá Que a gente começa a entrar Com a parte do marketing Então Eu comecei A buscar alternativas E Querer encontrar soluções Pra Mudar esse rumo Da fotografia Pra outras paradas Então eu comecei A pegar essas pessoas Mais conhecidinhas Da cidade E comecei A fotografar elas De graça Justamente Porque eu pensei Pô Se essas pessoas Têm um alcance Nas redes sociais Delas Elas podem Me direcionar Pra outros lugares Que eu ainda Não tenho conhecimento Ou que o meu trabalho Ainda não chegou Então eu comecei A fotografar essa galera E aí nesse meio tempo Em 2016 Eu tive um parênteses Que a minha mãe Ela tem uma mania De me inscrever Em tudo que é coisa De modelo E coisa E eu não gosto disso Não gosto disso Inclusive ela vai ver isso É muito coisa de mãe É muito coisa de mãe É muito coisa de mãe E eu não gosto disso Mas isso que ela fez Acabou me trazendo Uma semente plantada Que muito do que eu tenho hoje Foi por causa dessa semente Que ela plantou Ela deve encher o saco disso Aí tu fala assim Obrigado mãe Tá ligado? Exato Faz parte E aí ela Ela me inscreveu Num concurso Num concurso não Na verdade era uma seleção De modelos Que teria lá em Curitiba Mas a pré-seleção Era em Caxias do Sul Era o mesmo projeto Da Larissa Manoela Que vocês conhecem Provavelmente E até a pré-seleção Aqui na cidade E a pré-seleção Foi no Intercity E aí quando eu cheguei lá E o responsável Pelo cash Bateu o olho em mim Conversou comigo Ele disse Cara A gente precisa de ti Em outro projeto Então ele me convidou Pra participar De um outro projeto Que não tinha nada a ver Com a seleção Mas que aconteceria Também em Curitiba Nas mesmas datas Desse evento Nossa que loucura É uma loucura Era um projeto Que se chamava New Faces Então era uma parada De televisão também Passarela e televisão E ele disse Cara A gente que é tu A gente precisa de você Nesse projeto Eu disse Beleza Pode contar comigo Me colocaram Aí abril de 2017 Eu fui pra Curitiba E lá eu fui apresentado Pra uma banca de agências Uma banca de Enfim Pessoas que eram A top das tops De São Paulo Que estavam totalmente Ligadas a marcas A televisão As maiores agências Do Brasil E aí Quando eu conheci Eles falaram Cara Tu vai ter que morar Em São Paulo Aí Voltei pra casa E isso foi Isso foi abril de 2017 Eu disse Cara Será Eu já tinha saído Da escola Recém 18 anos Então Recém 18 anos E Só abrindo um outro parênteses Eu Nesse meio tempo Eu já fazia cursinho Desde 2015 Cursinho pré-vestibular Além da escola Todas as manhãs Eu fazia todas as matérias À tarde No cursinho Das duas às sete Aí eu comecei No segundo ano Fiz todo o terceiro ano E quando eu saí Eu saí da escola em 2016 E esse ano Que eu contei pra vocês É 2017 Então 2017 Eu tava estudando Engenharia Civil Porque eu quis entrar Pra um curso Porque eu não queria Fazer meu pai Gastar em mais um ano De pré-vestibular Mas eu fazia também Cursinho Todas as manhãs E todas as tardes Eu fazia integral Então eu fazia Manhã e tarde Cursinho Todas as matérias E a noite Fazia Engenharia Civil Acabei optando por isso Eu sempre quis estudar Eu sempre gostei muito De estudar E eu nunca soube O que propriamente dito Eu queria Então eu disse Cara, eu quero estar preparado Pra o que eu escolher Então se eu quisesse Escolher medicina Eu queria que na minha cabeça O meu estudo Estivesse preparado Pra eu fazer medicina Eu nunca soube De fato o que eu queria E isso foi um grande problema Que eu tive Porque eu fui um dos últimos Da minha turma A realmente direcionar O meu caminho Que eu vou contar ao longo Aqui da conversa Pra vocês E eu sofri muito preconceito Com isso Pelo fato de eu demorar Muito tempo Pra escolher Eu sofri muito preconceito Também no meu cursinho Muita galera ria de mim Falava que eu ia passar fome Trabalhando com a fotografia Que é o que eu trabalhava Já na época Cara, pra morrer de fome Não foca nisso Vai na engenharia Vai na advocacia Vai na medicina Vai no caminho seguro Dava certo E eu sempre fui um cara Que enfim Quem me conhece bem Sabe Eu sou muito chato Quando eu coloco algo na cabeça Não é isso E vai ser isso E eu sou muito persistente Quando eu quero alguma coisa Independente do que falarem Eu vou seguir nesse caminho É o caminho que eu acredito E é isso Então eu tinha isso na cabeça Por isso que em 2017 Eu aceitei ir pra Curitiba Já tinha rolado toda essa parada De eu estar continuando trabalhando Pra galera não acreditar No meu propósito ali Que é trabalhar com a fotografia Enfim com o vídeo Porque falavam que eu ia morrer de fome E eu falava Não é isso Eu vou seguir E aí por que que eu fui Pra Curitiba Eu sempre tive uma ligação Muito forte com o network Tá Eu disse Cara Isso vai me levar pra algum lugar Sim Eu nunca quis ser modelo Nunca quis Entendeu isso Mas eu sabia que lá Poderiam me gerar contatos Que poderiam me ligar A fotografia de alguma forma Então Eu segui pra Eu segui daí Voltei de Curitiba Pra Caxias Ficou quanto tempo em Curitiba? Fiquei uma semana só Só a semana lá Do projeto deles Do concurso E aí eu voltei pra Caxias Então Depois de um longo tempo Eu recebi as agências Que tinham gostado Do meu perfil E eles falaram Cara Tem que morar em São Paulo E aí eu tava Numa transição Muito difícil Da minha vida Porque a gente sabe Como é esse período Escola Faculdade E é uma parada Que hoje em dia A galera vem muito Conversar comigo Porque eu tive Muito problema com isso E hoje em dia Eu tô muito tranquilo Muito bem resolvido Com essa questão Então eu gosto De ajudar muita gente Que vem conversar comigo Sobre essa parada De transição Escola Faculdade Que eu sinto Que é uma das maiores dores Que a galera tem hoje em dia Principalmente os mais jovens A galera é muito perdida E eu não julgo isso Acho que é uma coisa Muito normal E a gente tem muito Essa questão Cara Tem que sair da escola E tem que Tem que buscar Algo que eu preciso E minha vida Tá correndo E eu preciso Porque minha mãe Tá colocando pressão E muitas vezes A galera tem pressão Em casa Então Enfim Isso faz parte E é uma grande evolução Da vida Que a gente tem E a pressão Não é aquela de Ah Faz o que tu gosta De fazer A pressão é aquela Vira um médico Vira um engenheiro Faz dinheiro Faz aquilo que funcionou Faz aquilo que funcionou Exato Isso graças a Deus Eu não posso reclamar em casa Meus pais sempre foram Muito tranquilos Com as escolhas Que eu tive Na minha vida Então Cara É isso que tu quer Bola pra frente Bora Isso eu não posso reclamar Mas eu sei que por outro lado Tem muita galera Aí que Às vezes quer alguma coisa E os pais batem na tecla Não Não é isso Tem que fazer medicina Ou tem que fazer Enfim Algum curso que vai te trazer Um retorno financeiro bom Eu sou de outra teoria Que Enfim Hoje Qualquer coisa Independente do que tu escolha Se a gente traçar os caminhos certos Fazer as escolhas certas A gente vai Vai conseguir êxito No que Hoje em dia tu tem que passar No mínimo 4 anos Numa faculdade Só estudando Porque tu não vai conseguir Conselhar os dois ao mesmo tempo Trabalho e estudo Pra depois Entrar num estágio Ganhando a metade É foda De um salário Pra aí sim Começar a crescer na vida Enquanto por exemplo Só jogando essa carta Aqui no ar O empreendedor Hoje Diversos empreendedores Por exemplo Dropshipping Que é uma coisa muito comum Hoje em dia Em menos de um ano Faturando milhões Sim Com certeza A gente tem grandes exemplos Aí né E se tu pegar o fator tempo O cara passa 4 anos Numa faculdade Fazendo um negócio Que ele não quer fazer Se ele passasse esses mesmos 4 anos Fazendo o que ele realmente queria Ia fazer total diferença Quando termina esses 4 anos Tem gente assim Humildemente falando Tem gente que nesses 4 anos De faculdade Que tem gente que tá lá Estudando Que não é errado Pelo amor de Deus Não vamos entender errado Na verdade Se tu tá na faculdade Tem que tá estudando Exatamente Tem gente que em 4 anos Consegue conquistar A liberdade financeira Sim Em 4 anos de empreendedorismo Com certeza E o que eu acho muito triste Só realmente comentando O que vocês falaram É que eu vejo que muita galera Tá dentro da faculdade Eles não aproveitam A oportunidade que eles têm Isso é muito triste Porque Pô, a gente sabe O quão caro eu estudo Hoje em dia E o quão difícil Às vezes é A gente A gente dar segmento Numa escolha nossa Justamente porque a galera Está perdida Então pelo fato De estarem perdidas Eu não vou fazer isso E ponto E meio que ligam Foda-se pra faculdade Sim Enfim É que soma muita coisa A sociedade em si A comunidade em si Da faculdade Hoje em dia Tem poucas pessoas Que realmente estão engajadas Dentro de uma faculdade Com certeza Com certeza É que a gente vive Essa revolução digital Enfim Não só a revolução digital Mas a gente está Num processo muito forte Do nosso planeta Onde as coisas estão acontecendo Muito rápido E hoje em dia Com o avanço da internet As oportunidades estão surgindo De uma forma Até mesmo fora das universidades Mas eu acho Eu, na minha opinião Eu acho indispensável o estudo Até porque Se a gente pegar por exemplo Se a gente estudar 5 minutos A gente estudou 5 minutos Se ganhamos 5 minutos de estudo Se a gente estudar 1 hora A gente ganhou 1 hora de estudo Então estudar é uma parada Que a gente nunca vai perder A gente está sempre ganhando Com o estudo Então é algo que eu tenho Muito na minha cabeça Internalizado E é o que eu comento muito Com as pessoas ao meu redor Eu tenho aqui Não sei se tu já leu Hábitos Atômicos Não, nunca li Esse livro Dando um spoiler aqui então Esse livro Ele fala sobre Os hábitos atômicos Eles são criados ao tempo Então é aquela equação 1% sobre 365 dias Tu vai ter um resultado De 37% no ano Então assim Se tu fizer 1% de esforço Na tua vida por dia 1% 1% 1% Ler 5 páginas de um livro E estudar por 5 minutos Tu vai alcançar um resultado Assim impressionante Durante um ano inteiro E é o estudo direcionado Se tu vai estudando Aquilo que tu gosta Aí sim que vai agregar pra ti Se tu está estudando Aquilo que tu não gosta Só passar uma prova Não vai dar nada Na tua vida E aí em 2017 Então eu estava estudando Na engenharia civil E estava fazendo Cursinho pré-vestibular Integral Manhã e tarde E aí então A gente tinha que trancar Tinha que parar tudo E aí eu decidi então Em 2018 Que eu iria morar em São Paulo Então eu fui estudar em São Paulo Ao mesmo tempo que eu tinha Essas agências Esses trabalhos afora Eu decidi estudar Produção audiovisual Na escola de atores Do Wolf Maia E aí Eu fiquei em 2018 Inteiro Estudando E aí na metade de 2018 Enquanto eu estava morando lá Pô São Paulo também é a cidade Do networking Muita coisa rola lá Muita coisa acontece Então a gente acaba Enfim Conhecendo muita gente Tendo muita oportunidade Também de De ver e experienciar Muita coisa Então O networking que gera Que gera Que gera Que gera Exatamente E aí eu Eu tinha muitos colegas Influentes Na minha sala Por ser uma escola Bem renomada Em São Paulo Eu acabei tendo Alguns colegas Que me direcionaram Pro SBT E eu acabei tendo A oportunidade De assinar um contrato De um ano de imagem Com uma empresa Que é responsável Pelas seleções de atores Do SBT Olha só O SBT Voltou na tua história Exatamente E eu comentei isso Lá dentro depois Então Eu assinei contrato De um ano Ali Pra poder aparecer Na emissora E Eu comecei a prestar Alguns trabalhos De elenco de apoio Pra eles Então alguns programas Da emissora A gente fez um especial Do Danilo Gentili também Fiz algumas cenas Da novela da época Que era As aventuras de Poliana Então a galera Pergunta muito Aí esse meio Eu já comecei a fazer Muito contato E aí eu comecei a enxergar Uma Uma oportunidade Que eu vi Que era Pô Tem uma galera Influente aí nesse meio Que eu posso usar Junto comigo O meu favor É dar a fotografia Então Pô Comecei a fazer networking Comecei a fazer muito contato Comecei a ir muito Em eventos Quando eu me dei por conta Dessa parada De networking Eu não tinha muita noção Na época Pô Eu tinha 18 anos Recém feitos Então Eu disse Cara Eu acho que aqui é o canal Eu comecei a me dar por conta Então eu comecei Em muitos eventos Comecei a conhecer a galera E botar a cara a tapa A galera pergunta muito hoje Pô, como? Pô, eu ia lá Meti a cara E foda-se Ninguém me conhece Tô aqui Meu nome é Gabriel Me apresentava Meu trabalho é esse Só que eu tive um contratempo Nesse ano Que eu morei em 2018 Em São Paulo Como eu comentei com vocês Eu tava nessa transição Escola, faculdade E eu tava ainda muito perdido Muito perdido Eu ainda não senti Que eu tinha me encontrado De fato Pô Eu via toda a galera Entrando na universidade E eu não tava feliz ainda E é o que a galera Via por trás Pô, meninão Tá morando em São Paulo Tá trabalhando lá na SBT Tá conquistando várias coisas Eu não estava feliz Eu não estava feliz Então na metade do ano Eu desenvolvi início de depressão Eu tive ansiedade Enfim Desenvolvi esse transtorno Tive que começar um tratamento E aí Na metade desse ano De 2018 Eu liguei pro meu pai Eu tava a prantos Tipo, tava desesperado Não estava feliz Queria a minha casa Só queria o meu conforto Ele falou Cara Nunca vou me esquecer Ele falou Ele falou exatamente assim Quer voltar pra casa Compre uma passagem Volta amanhã Mas passa a régua E vira a página E deu São Paulo Esquece Porque ele falou Não adianta voltar aqui Passar dois dias E querer ir de volta pra São Paulo Ou tu encara isso E segue a vida Aí eu desliguei o telefone Bem forte Eu desliguei o telefone Eu desliguei o telefone Eu disse Cara, o que eu realmente quero pra minha vida? Eu disse Se eu tô aqui e tô sofrendo A gente nunca cresce na zona de conforto Acho que os grandes aprendizados Que a gente tem na vida São fora da zona de conforto Então eu decidi não É aqui que eu vou continuar sofrendo E eu disse não Desliguei o telefone Eu disse vou continuar E fiquei direto mais seis meses em São Paulo E por que que eu tava sentindo isso? Na época Um dos meus melhores amigos Tava indo morar nos Estados Unidos E aí Sempre foi uma grande vontade Que eu tinha também De estudar fora Mas eu nunca soube também Se era realmente o que eu queria E eu já tinha iniciado o processo Também pra estudar fora Não, eu fiz um pouco de tudo Mais uma Eu já tava estudando pro SAT E pro TOEFL Sim Pra fazer as provas Inclusive eu fiz uma das provas Lá em São Paulo Cara, só de curiosidade Quanto que tu tirou? Porque eu tô nesse mesmo projeto No SAT eu tirei em 1260 Tá E o TOEFL não chega a fazer Isso aí é uma média boa? Como é que é? É sobre 1600, né? Sobre 1600 Tipo assim A nota ideal pra tipo Harvard Essa faculdade é tipo 1400 pra cima É Então ele tava chegando lá Por que que eu me dei bem Entre aspas na prova? Porque é só matemática Eu sou de exatas E é matemática e interpretação de texto Então pra mim era mais tranquilo E a matemática deles é Tranquilinha É, tranquilinha Ainda mais que tu estudou 3 anos É, eu tava no cursinho Pô, eu era viciado Tanto que depois que eu parei o cursinho Eu tinha os livros ainda E quando eu não tinha nada pra fazer Eu ia estudar matemática Nossa Juro, eu sempre curti matemática Por isso que eu entrei em engenharia civil na época Faz sentido? É Olhando assim faz sentido E aí, cara Eu decidi continuar E eu tava nesse processo de estudar fora E aí, pô Um dos meus melhores amigos Tava assim Encaminhando pra estudar fora E justamente foi esse baque Na metade do ano Porque ele foi na metade do ano E eu vim passar as férias de julho em Caxias Então eu voltar pra São Paulo Pô, um dos meus maiores amigos Foi embora Foi morar em São Paulo A galera toda aqui Eu estou completamente sozinho Então eu tive um processo evolutivo Nessa parte da solitude Que a gente tem A solidão e a solitude Muito forte na minha vida E muito boa Hoje Cara, a segurança que eu tenho Em fazer as coisas sozinho Em lidar com a solidão É decorrente deste ano Que eu fiquei em São Paulo Eu sou muito tranquilo hoje Pra fazer tudo Tanto que se as pessoas Às vezes abrirem ali Minhas redes sociais Vão ver que grande parte Por exemplo, das viagens Que eu faço Eu faço muita viagem sozinho E eu estou muito tranquilo com isso Eu vou no cinema sozinho Eu vou jantar sozinho Eu faço muita coisa sozinho Que tem gente que olha pra mim E fala Como consegue? Porque às vezes as pessoas não conseguem E não acham normal isso E um dos grandes processos evolutivos Que eu tive na minha vida Foi decorrente desse tempo Que eu estive sozinho Então a minha cabeça funciona muito sozinho Então é muito difícil Pra alguém entrar na minha vida hoje A pessoa realmente tem que estar Somando muito, sabe? Porque eu sou muito satisfeito E muito tranquilo Da forma como eu estou hoje E isso é um ponto muito positivo Porque até o que a gente comentou antes Que as pessoas hoje Estão muito perdidas É um processo natural Mas as pessoas estão Mais perdidas do que a média Então assim É saber Entender que tu está satisfeito Entender que tu assim Chegou no que tu queria Vai continuar crescendo mais Mas assim Pô Há 10 anos atrás Eu estava imaginando isso aqui Hoje eu consegui chegar E ter orgulho disso É uma coisa até difícil Para as pessoas Com certeza Admitir Sempre assim E aí Enfim Comecei a me tratar E tudo mais Comecei a melhorar E nesse meio tempo Estava trabalhando em São Paulo Estava fazendo curso No Wolf Maia E estava Indo trabalhar na CPT Mas o grande problema Isso tudo era realmente Para eu me sentir sozinho Eu não Eu falava Pô Estou aqui sozinho Via todo mundo com a galera E tal Eu disse Por que isso comigo Sabe E aí eu Enfim Usei isso ao meu favor Veio como aprendizado E aí eu voltei Decidi voltar para Caxias Quando acabei o curso Em 2018 Acabou ali o contrato Com o SBT Voltei Aí eu voltei para Caxias E eu meio que tirei Um ano sabático Em 2019 Eu decidi não estudar fora Porque eu tive uma conversa Com a família do meu amigo E eles realmente Cara, eles colocaram As cartas na mesa Tipo Que na época eu não enxergava E hoje eu enxergo isso Como algo muito positivo Eles falaram Cara, está indo Atrás do que realmente quer Ou está querendo estudar fora Por causa do teu amigo Entende? Foi um shock de realidade E eu vi que no fundo Eu estava mais fazendo isso Pelos meus amigos Por ele Do que realmente Como algo que eu queria Isso é uma parada Que eu vejo muito E aí que eu fui entender O que era o autoconhecimento Então Eu passei a desenvolver Depois daquela fase O meu autoconhecimento Do que eu realmente quero Quais são os meus propósitos Quais são os meus sentidos Na vida E o que eu realmente Espero alcançar com isso E quando eu entendi isso É que as coisas Realmente começaram a dar certo Então em 2019 Eu tirei esse ano sabático E aí que eu comecei A enxergar as oportunidades Desses problemas Tem uma frase inclusive Do Silvio Santos Que vocês já devem Provavelmente ter ouvido falar Que eu gosto muito Que ele diz que é Molde sua mente Para ver as oportunidades Que os problemas trazem Enquanto uns choram Outros vendem lenços Essa é uma frase Que eu levo muito Para a minha vida Que foi onde Eu realmente enxerguei Eu disse Cara, eu estou em São Paulo Eu conheço agora Uma galera do meio Artístico E é uma galera Que tem uma visibilidade Muito grande Por que não usar isso Como marketing Para o meu trabalho Então foi aí Que eu comecei a enxergar Porque eu via Que a galera Me acompanhava Pô, está no SBT Fulano está aí Pô, isso aí está Chamando atenção E aí que eu comecei É, e aí que eu comecei A abordagem Com o meu trabalho De fotografia e vídeo Então eu comecei A me apresentar Como fotógrafo Para essa galera Em 2019 Então 2019 Como era um ano Que eu não estava Fazendo mais nada Eu comecei a fazer Bate e volta Para São Paulo Todo mês Todo mês eu ia Para São Paulo Fazer bate e volta E justamente Para ir em eventos Para a galera Me conhecer Ó, eu sou o Gabriel Ferri Trabalho com isso Vamos fotografar Vamos fazer isso E... Cara, até realmente Começar a dar certo E o meu pai na época Brigava muito comigo Falava que era uma Estava só perdendo dinheiro Gastando dinheiro Que não ia me levar a nada Eu estar Estar indo para lá Estar, enfim Nesses eventos E tudo mais Então E eu insisti Bati na tecla Eu disse não Isso aí vai trazer resultado Vai trazer resultado E eu comecei A continuar indo Nesses eventos E aí 2020 2019 na verdade Eu comecei A fotografar O pessoal da TV A primeira pessoa Que eu fotografei Foi a Zeadora Pompeu Que ela é aqui de Caxias E ela era minha amiga Antes dela ser famosa Mas eu nunca tinha enxergado Esse potencial Que ela poderia também Me ajudar a trazer Tipo Por ser artista E eu sempre fui amigo dela E tal Cara, nunca enxerguei isso Ela tinha uma loja na época Eu disse Cara, vamos fazer umas fotos Para a tua loja E aí quando eu fotografei ela Eu vi que a galera Me começou a procurar depois Por causa dela Eu disse Cara, aí tem negócio Aí tem negócio E aí eu precisava Aprender uma outra parada Que era como abordar As pessoas depois Então eu comecei A estudar essa parte De comportamento humano Como ser persuasivo É, exatamente Então eu comecei A estudar comportamento humano Ali 2019 e 2020 Entender as relações humanas Como as pessoas são O que elas pensam Como elas agem Parece muito loucura isso Mas é... Isso tu tinha 20 para 21 É, isso aí 20 para 21 A gente tinha 20 para 21 E aí comecei a entender melhor Como funcionava Essa parte de comportamento humano Justamente para abordar As pessoas da forma certa E tu nem gosta de estudar, né? É Então 2019 Daí eu abordei o Thomas Costa Que fez carrossel Na época lá E aí Ele era muito fã da Isadora Muito amigo já da Isadora também Eu disse Cara, já trabalhei com a Isadora E tal Vamos fazer umas fotos Isso pelo Instagram Abordei da forma certa Fiz o textinho bonitinho Não foi exatamente assim Não foi exatamente assim Mas, pô Ele me respondeu E falou Bora, tudo mais Fui para São Paulo Só por causa dele Fui lá Fiz as fotos dele A gente fotografou Numa comunidade em São Paulo Aí só De eu estar O fato de eu estar com ele Ele apresentou já Para mais gente no meio Então eu já acabei Indo na casa dessa galera Comecei a conhecer mais gente Pô, aqui é networking Isso aqui Eu disse, aqui é o canal Cara, quando eu vi Que isso era o jeito Isso aqui é uma mina de ouro É, eu disse Cara, esse é o canal Porque eu lembro de voltar Para Caxias em 2019 E fazer uma reunião De um ensaio de 15 anos E aí a mãe da menina Perguntou Por que que ia escolher Trabalhar com ele E a menina falou Ah, porque ele fotografou O Thomas Costa Então eu disse Cara, às vezes Nem era pelo meu trabalho É porque eu tinha Fotografado o Thomas Costa E aí eu disse Cara, aqui tem jogo Eu disse É nisso Vamos focar E aí eu comecei A entender mais Que essa parada Estava muito ligada Ao marketing também Então em 2020 Eu me encontrei E aí comecei A estudar marketing Então eu entrei Para a faculdade de marketing E para a gestão comercial Então eu comecei A estudar os dois nichos Justamente para Pô, saber ali como Participar dessa parte De gestão De um negócio Que era o que eu queria Montar futuramente E entender melhor A parte de marketing E fora isso Que nem eu comentei com vocês Estava sempre estudando Em livros E enfim Procurando entender Essa questão de comportamento humano Como que funcionava E tudo mais Eu sempre fui muito viciado nisso Isso até é uma característica Pessoal minha Eu sou muito observador Então a galera Tem um costume De chegar e perguntar Tá bravo? Eu te fiz alguma coisa? Não Eu tô Cara, às vezes eu sei lá Chego em algum rolê Algum evento Alguma coisa Eu tenho o costume De sentar e analisar Tudo que tá Juro Tudo que tá acontecendo No ambiente Justamente pra entender O que que tá rolando E aí entender Essa parte comportamental Das pessoas Que é algo que me filtra muito E eu consigo também entender Pra tirar pra mim isso Foi aí que tu aprendeu Como se posicionar E se posicionar No digital também Também, né? Exatamente Então 2020 ali Pô, veio a pandemia Mas ali no final Do ano de 2019 Calma aí Vocês não estão perdidos, né? Não Não estão perdidos É porque aconteceram Muitos fatos Tem muitas raízes Na minha história Que Não, tudo certo Teve muitas raízes Na minha história Que levaram até chegar Nesse estado atual Da vida 2018 Quando eu tava em São Paulo Eu fui visitar Esse meu amigo Nos Estados Unidos Outubro de 2018 Pô, recentinha Tava começando Em depressão ali Não tava querendo Sair de casa Fiquei uns 3 meses ali Bem mal, né? Agosto, setembro E aí outubro Eu fui pros Estados Unidos Visitar esse meu amigo Fiquei uma semana lá E como eu já tava Tarado por networking Eu conheci Um cara Que ele era De Monte Negro Que é uma cidade Do Rio Grande do Sul E a gente trocou Uns insights Ele, pô, tem uma vontade De começar um negócio E tal, não sei o que Eu disse, tá Eu também, beleza Aí voltei pra São Paulo Tudo mais Ele continuou lá estudando Aí 2019 Setembro de 2019 Ele me chamou Falou, cara Quero começar um negócio Vamos começar junto Tu tem o know-how ali E eu tenho a grana E a parada Assim Que eu quero fazer Então a gente fundou Na época Cactus Steels Não sei se vocês já ouviram falar Como que é o nome? Cactus Steels Que é uma loja De revenda de tênis Aqueles tênis De Easy Jordan Que era uma parada Que tava esgotando Nos sites da Adidas E a gente realmente Conseguia esses pares E colocava na loja Tinha o contato certo Tinha o contato certo Perfeito Então Cara, ele olhou e falou Vamos começar esse negócio Eu desenvolvi o logotipo A gente desenvolveu o negócio A gente comprou Cinco pares de tênis Na época E a gente montou Todo o marketing em cima Esse 2019 Nós lançamos em Novembro de 2019 Nós já tínhamos o contato Dessa galera Da internet Porque eu já tinha também Esse insight da fotografia Eu disse Porto O nome dele é Gabriel Porto também Aí eu disse Porto Cara Eu disse Olha aí Na fotografia Deu bastante resultado Quem sabe vamos De repente focar em influencer Alguma coisa nessa época Que talvez a gente tenha retorno A gente é o contato Do João Guilherme Na época Que eu já tinha encontrado Ele em alguns eventos O Porto também já tinha Trocado uma ideia Com ele Num outro negócio E aí a gente Entrou em contato com ele E ele namorava a Jade Picon Na época Na época E aí a gente Pô, a gente quer montar Uma parceria aí com vocês Toparam Fechamos parceria com a Jade Nós mandamos Sei lá Acho que foi X mil reais em tênis Pra ela E aí Cara Ela divulgou numa noite Em uma noite Nós ganhamos 10 mil seguidores Na loja O que nós Investimos nela A gente lucrou Em sei lá Duas horas Tivemos como retorno Em duas horas Nossa Cara E foi pedido 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 E a gente não dava conta E a gente tinha só Cinco pares de tênis Putz Cara Não deu conta A gente saiu correndo atrás Que nem maluco Deu tudo certo E aí isso foi a bola inicial Porque começou a aparecer Muita galera Então já tinha A galera inicial Da internet Que eu tinha trabalhado Que era o Thomas E a Isadora E tinha já aí Essa porta aberta Com a Cactus Então começou a aparecer Muita galera da internet Querendo comprar E aí a gente já Emendava a fotografia Com a parte de compra De tênis Ali da galera E aí isso que virou Um business Que inclusive Encaixa muito bem O cara que compra Um tênis mais De uma classe maior Pô Já pede umas fotos Juntas Exatamente Exatamente Então Pô E eu conheci muita gente Nesse meio Que também Enfim Não é da internet Eu fiz muito contato Inclusive Já até viajei Com galera Que eu conheci Justamente Por causa da loja Eu comecei a enxergar Muita oportunidade nisso Então Eu conheci muita galera E a gente Começou a unir O útil O agradável Então a gente Marcava com essas pessoas Influentes da internet E a gente Fotografava O Porto Levava um tênis Eles divulgavam a loja E divulgavam o meu perfil E isso começou a me trazer Muito retorno Então Ali a gente pegou 2020 Eu já tava Nessa parte Já crescendo um pouco Comecei a fotografar Muita gente Influente da internet E comecei a fazer Muito contato E isso começou a me dar Uma sobrecarga De tempo absurda Que eu não tinha Mais condições De Também Fazer parte Da Sociedade da Cactus Eu tinha um percentual Da loja Porto tinha outra E aí eu disse Cara Não dá mais Eu preciso sair Dessa sociedade Eu preciso tocar O meu negócio Eu preciso pensar No meu negócio também Porque começou a dar Muito resultado E eu disse Eu preciso focar nisso Então ele disse Beleza Tranquilo Hoje a gente ainda Trabalha juntos Só que por fora Eu tenho meu trabalho Quando ele precisa Ele me chama E ele segue na mesma área Segue na mesma área Inclusive já tá com loja física Hoje em São Paulo A loja dá muito certo Tá totalmente estourada E a gente se ajuda Muito hoje Hoje a galera Que eu também tenho contato Eu consigo levar pra ele E vice-versa Então a gente se ajuda muito Ele sempre viu potencial nisso E eu também sempre vi Muito potencial nele Então a gente sempre Cresceu juntos É uma parada muito interessante Quando duas pessoas Querem crescer juntos Com uma coisa E realmente conseguem Realmente conseguem E aí Cara Eu comecei a fazer mais contato Desse meio E aí não parou Aí 2020 foi o boom Comecei a fazer muito contato Na internet com essa galera Comecei a fotografar Muita gente influente E isso começou a me levar Pra lugares E enfim Patamares Que eu não imaginei Chegar tão cedo Como Cara Novo E principalmente Saindo de Caxias A gente sabe Quão difícil Às vezes é A gente sair De uma cidade Menor Que não é São Paulo Rio de Janeiro Da vida E chegar nesses lugares Então Eu comecei a fotografar Essa galera E começou a me trazer Muito retorno aqui E aí que entra Essa parada No marketing Virou um marketing Absurdo aqui Então a galera Não tava mais olhando Pro meu produto Elas estavam olhando Pra minha fachada Quem que vendia O meu produto Que era essa galera Então eles viraram O meu potencial Meio de vendas Aqui na região E aí eu vi Que tava atingindo Patamares E lugares Que enfim Cara Se eu parar pra contar É cada oportunidade Que esse meio Me levou Que enfim Não é de acreditar E quando tu começou A fazer isso aí Tu não tinha A magnitude disso Não tinha noção A influência consegue Me trazer Tanto resultado Assim Isso que eu tô contando Agora A gente tá Sei lá Quanto tempo Aqui falando Mas é uma dúvida Que a galera Me pergunta muito E eu espero Que muitas pessoas Assistam isso E justamente Entendam a minha história Porque a galera Acho que foi do nada A galera olha Brotou lá Não é bem assim Tentando uma história Que eu conto pra vocês E eu sei O quanto eu já batalhei O quanto deu errado Também Porque eu não comentei Mas eu fui Várias vezes pra São Paulo Inclusive pra Curitiba Em eventos e coisas Que eu cheguei lá Pô, evento cancelado Deu errado A galera ficou doente Não conseguiu me atender Já deu muita coisa errada Muita coisa errada E essa parte A gente não mostra A gente posta O que é bonitinho O que dá certo E quero continuar isso E aí, cara Eu continuo sendo apresentado Pra muita gente Influente do meio Graças a Deus A gente criei Muitas amizades Verdadeiras nesse meio Pessoas que eu considero De verdade E eu passei A entender muito Esse meio Porque essa galera Que é famosa Que é Existe uma cautela Muito grande nesse meio Porque eles são Muito blindados Então De certa forma É um meio Que me traz Muita oportunidade Eu sei disso Mas eles precisam entender Pra me levar adiante Que essa conexão Que eu tenho com eles É uma conexão genuína É uma conexão verdadeira Até porque Se eu não transparecer isso Se eu não for uma pessoa Transparente Eles não vão me levar à frente Então todo esse trabalho Que eu construí Ao longo desses anos Que foi sem querer Mas quando eu enxerguei Que era negócio Eu investi Toquei ficha Nisso aí Então Eles enxergarem isso Eu preciso que eles Me levem à frente Então eu preciso Dessa conexão verdadeira Com eles Enquanto eles não Encontrarem um diferencial Em ti No teu trabalho Na tua amizade Eles não vão querer Te manter por perto Porque como tu disse São pessoas blindadas E eles realmente Precisam ter cautela Com quem vão trazer do lado Exato Cara Agora voltando Nessa parte final da história Esse meio da fama É uma parada Que eu sempre Sempre quis entender melhor O porquê dessa galera Porque eles são muito fechados É muito difícil A gente chegar Uma pessoa Fora do meio deles Apresentar o trabalho Pô Quero trabalhar com vocês Quero fazer isso Quero sabe É muito difícil É muito difícil Então até a gente criar Uma conexão verdadeira E tudo mais Leva muito tempo E eu fui buscar Eu como gosto de estudar Essa parte comportamental E tal As relações humanas Eu fui entender O que que era O que que era Fama O que que era O que essa galera Por que que essa galera Se destacava Justamente pra Pra saber como chegar Até eles também Porque Querendo ou não Essa galera me trazia retorno Mas eu não podia ser O cara interesseiro do meio Eu precisava que existisse Uma troca de interesses Sincera Uma troca genuína Então até eu entender Isso Levou um tempo E hoje E até construir isso Também leva muito tempo Não é fácil É isso é outro ponto Porque assim Pra tu chegar nessas pessoas Tu precisa ter Uma boa reputação Tu precisa ser bem falado Como que tu diria Que constrói Uma boa reputação Cara Uma boa reputação Eu acho que a gente precisa Primeiro que nem eu citei Antes Eu acho que se autoconhecer A gente não sabendo Quem nós somos Qual o nosso propósito Qual o nosso sentido de vida O que nós queremos com isso A gente não vai a lugar nenhum Então Tem uma Tem uma frase Uma frase não Tem uma analogia Da psiquiatra Doutora Ana Beatriz Barbosa Não sei se vocês conhecem Que ela vai em vários podcasts Ela explica muito Sobre essa questão De sentido e propósito E ela fala Que o sentido da vida É a gente descobrir O porquê que a gente nasceu E o propósito disso É a gente executar isso Então quando eu descobri Qual era o meu sentido E qual era o meu propósito De vida Eu consegui levar isso Genuinamente para as pessoas E levando isso Eu consigo ter Uma boa relação com eles Uma relação sincera E dizer Cara Este é o meu trabalho Isso é o que eu sei fazer Eu posso te ajudar com isso Eu quero trabalhar junto contigo Eu quero que a gente trabalhe Dessa forma Então Eu tendo essa Essa conexão Eu consigo ter uma boa relação E cara É a gente ser sincero A gente ser honesto A gente ter os pés no chão Isso foi uma coisa Que meus pais sempre Frisaram muito para mim A gente ter os pés no chão Porque Várias vezes assim Nesses últimos 3, 4 anos Que começaram a acontecer Essas coisas Eu mesmo já parei E me perguntei Cara, eu estou com os pés no chão Porque para a gente Se desviar disso É muito fácil E a galera Cair em cima E falar também Pô, você está se achando Sei lá Está querendo alguma coisa com isso Não, cara Realmente é uma consequência Do meu trabalho Eu sempre digo É muito massa estar no meio Cara, já fui em rolês Muito massa Já aconteceram muitas oportunidades Muito foda na minha vida Com esse meio Mas é um trabalho E são oportunidades Que eu tenho decorrentes Do meu trabalho Então eu preciso ter ciência disso E deixar isso em primeiro lugar Então E ainda mais no meio digital A facilidade Para te se perder É muito fácil É muito fácil Então Eu também acabei Me blindando um pouco Porque Depois que eu comecei A trabalhar com essa galera Muita gente veio também A mim Querendo algo De alguma forma E eu comento isso Porque eu já soube Por terceiros Tipo Ah, fulano está Convivendo contigo Porque ele quer se aproximar De tal famoso Sei lá Nem sei como a pessoa Conseguiria isso Mas enfim E aí eu Pô Mas eu gostava dessa pessoa Sabe Então É muito complicado isso Então É um meio ali Desse trabalho Que eu comecei a me blindar Bastante também Então Cara, isso até é um negócio Que o Dale Carnegie Fala muito Nos livros de Como fazer amigos E influenciar pessoas Que é a questão De agregar valor E criar um interesse Genuíno pelas pessoas Tipo Tu não estava ali Simplesmente Pela influência Delas Tu estava ali Porque tu queria realmente Criar uma relação Com a pessoa Não é porque Ela tem não sei quantos Milhões de seguidores No Instagram Porque uma coisa É chegar na pessoa Outra coisa É manter o relacionamento Com ela Esse é o verdadeiro desafio Tipo Tu poderia até Conseguir chegar Vamos bater uma foto Beleza, tranquilo Fez um job E aí Como é que continua isso Como é que continua a relação E esse que é o desafio A vida Ela é feita De pontes e conexões É verdade Enquanto Tu construir Essas pontes e conexões Tu vai se dar bem Na tua vida Só que não adianta Tu simplesmente pegar Me passa o telefone Do tal influencer Me passa o telefone Do tal empreendedor Que eu vou ligar para ele E vou falar com ele Qual que é a chance De ele atender o teu telefone Eu acho que é nenhuma Nenhuma Para a gente ter o networking Com as pessoas A gente precisa justamente Agregar valor Mostrar para elas Por que a gente é diferente Por que a gente merece Estar ali Eu acho que é assim Que funciona E assim Já puxando Deu para perceber Bastante Que tu Talvez pessoalmente Tu alcançou o sucesso Tu alcançou o que tu queria Sabe Que é mais agora Porque sempre assim A vida é mais escalada Tem vários sucessos Exatamente Tem vários sucessos O que que hoje Para ti Na tua visão Com 24 anos O que que tu define O sucesso Cara Eu acho que o sucesso É que nem eu comentei Do sentido e propósito É a gente A gente ter Ter êxito No que a gente faz No que a gente Realmente sempre almeja A gente Encontra aí a vida Com vários caminhos Vários obstáculos Que nem Eu tenho E com certeza Vou ter mais Durante o meu propósito E a gente ter A humildade Os pés no chão E a coragem De enfrentar isso E lutar Pelo que a gente Mais quer na nossa vida Pelos nossos sonhos Pelos nossos desejos E nos blindar De qualquer pessoa Ou qualquer coisa Que queira nos tirar Desse caminho E a gente alcançar Isso de alguma forma Para mim Isso é o sucesso A gente realmente Alcançar esse Nosso êxito pessoal Essa nossa vontade Esse nosso desejo De estar em algum lugar De alcançar Algum patamar Enfim Algum sucesso financeiro Sei lá eu Eu definiria Dessa forma É bem profundo Bem profundo Inclusive isso Que o Bruno comentou Do livro Como fazer amigos Influenciar as pessoas É o meu livro favorito Temos isso em comum É o meu livro favorito Inclusive esses dias Eu falo Que se eu pudesse Dar uma cópia Desse livro Para cada pessoa Que eu conheço Eu daria E esses dias Eu comprei Esse livro E fiz uma dedicatória E levei para um amigo meu Cheguei lá Ele arregalou os olhos Ele disse Ué presente Final de ano Eu disse não Eu disse Eu acredito muito No teu potencial Ele é um cara Que trabalha muito E quer empreender bastante Eu disse Acho que esse livro Vai te fazer bem Entreguei para ele Pô ele ficou surpreso E não esperava E eu tenho muito Eu tenho muito essa parada De acreditar nas pessoas Eu não digo que eu alcancei 100% de sucesso Eu tenho muito a conquistar ainda Tenho muitos caminhos Muitas coisas que eu quero Alcançar Mas Eu tenho muito essa parada De acreditar nas pessoas Eu sempre enxergo algo de bom E Pô Todo mundo sabe fazer alguma coisa E essa parada De talentos Eu tenho um sentimento De que todo mundo Nasceu com algum talento Todo mundo sabe fazer Executar alguma coisa Muito bem E muitas vezes As pessoas ignoram Esses talentos Essas coisas que elas nascem E sabem fazer Muitas vezes porque Alguém dá risada Ou alguém desvia elas Desse caminho Ou elas não Vêm muito sentido nisso E Eu quero ser também A pessoa Que nem a gente comentou no início Quem é Gabriel Ferri Eu quero ser o cara Que também está lá Para apoiar essa pessoa Para incentivar ela Porque no meu início Foi algo que faltou Eu não tive ninguém assim Tirando os meus pais Claro né Mas pais são pais A gente sabe disso né Eu não tive alguém Que realmente acreditou No meu processo No meu sentido No meu propósito Hoje claro Tem muitas pessoas Que estão aqui E batem palmas E enfim Prestigiam o meu trabalho Mas eu senti falta No início Em ter alguém Tipo Pô Que massa E isso continua Sabe Porque as pessoas A gente vive numa era Onde as pessoas Só vão aplaudir hoje Grande parte delas Quando já existe êxito No que ela Do que ela está fazendo Então Eu quero essa pessoa Sabe Tem uma Assim Eu não vou dizer Que é uma frase Não sei se você já leu Terapia de Guerrilha Não Nunca li Esse livro é muito bom Eu recomendo Sempre E ele fala assim Esse livro é um livro Bem rígido Uma comunicação bem dura E ele fala assim No momento que tu ser bom Em alguma coisa No momento que tu prestar Para alguma coisa Tu vai ser necessário Tu vai ser requisitado Em algum ambiente Então se tu não sabe fazer nada Se tu não faz a diferença Para nada Sinto muito Esse mundo não é para ti Mas no momento que tu Desenvolve aquela habilidade Que tu é o destaque Que tu consegue se desenvolver E tu consegue Trazer resultado Não só para ti Mas para as pessoas Ao teu redor Tu vai ser requisitado Independente do ambiente Que tu está Perfeito Eu acho que Isso define bem Bastante o que tu falou Então Acho que isso liga Bastante a questão De sucesso Propósito E assim Tu está na área De fotografia E videomaker Uma coisa que Eu vejo Essa área não é nova Principalmente agora Na pandemia Onde o digital Se popularizou bastante O que que define Um bom profissional Por que que as pessoas Por que que eu deveria Escolher o Gabriel Sabe Assim o Gabriel realmente Tem um conteúdo Diferenciado Assim o serviço dele É diferenciado O que que tu acha Que seria pontos Que definem Esse teu diferencial Cara Vamos falar Da área da fotografia Que nem eu comentei Com vocês Eu nunca quis Ser mais um profissional No meio Então Quando eu escolhi Por exemplo Trabalhar com a fotografia E vídeo Eu disse Eu não quero ser Mais um fotógrafo Eu não quero ser Mais um filmmaker Então eu preciso De algo que me destaque Nesse meio Tirando claro O marketing Que os influenciadores E tudo mais fazem Eu adoto muito Eu sempre quis buscar Um diferencial Por exemplo Vamos tratar de fotografia Na parte de entrega Na agilidade de entrega No tratar o cliente Como o cliente É tratado O que que ele sente Com isso Eu tenho uma parada Muito forte Com o que que as pessoas Sentem com o meu trabalho Com o que que as pessoas Sentem comigo Então Eu acho que não é Só mais uma contratação De ah Vamos fazer um vídeo aqui Vamos fazer fotos aqui É pela experiência Sabe Que experiência elas tiveram comigo Que troca elas tiveram comigo O que que essas imagens Esse produto final Transmite pra elas Então E não só o produto final Te cortando Mas não só o produto final Mas o momento Que ela esteve contigo Exato A experiência Exatamente Então Cara O bom profissional Acho que Ele tendo esse Eu sempre digo Que pra gente ter Algum destaque Alguma área A gente pegar Todo esse nicho E dizer Que diferencial Posso colocar aqui Que vai me destacar Em meio A tantos outros Porque cara Assim como fotógrafos Engenheiros Advogados A gente vê Inúmeros por aí Hoje E o que realmente Destaca Eles São esses Pequenos detalhes Que na hora De escolher A ou B Eu vou saber Quem escolher Justamente por isso Então É uma parada Que eu foco muito Principalmente na forma Como tratar Sabe É algo que eu busco Hoje muito Também E isso Eu tenho certeza Que tu desenvolveu Muito através do livro Como Influenciar Como fazer amigos Influenciar Como influenciar Pessoas Fazer amigos Eu tô lendo Eu comprei um livro Agora Que se chama Não sei se vocês Já ouviram falar Vigiar e punir Vigiar e punir É do Foucault Não E ele Eu comprei esse livro Justamente porque Ele retrata Como que eram As punições Nos tempos antigos E como que Ele faz toda uma Trajetória até hoje Por que eu comprei esse livro Pra entender Essa era do Cancelamento da internet Porque como Como eu comecei A lidar muito Com esse meio De influência E tudo mais Teve muitas pessoas Que eu trabalhar Que sofreram Esses cancelamentos E justamente O fato deles Terem sofrido Cancelamentos Também afeta O meu trabalho Porque meu trabalho Está lá Sendo exibido Com a imagem Deles também Eu disse Cara Eu preciso entender O que é esse cancelamento Por que as pessoas Estão nessa necessidade De cancelar Umas as outras Hoje Que virou algo Tão comum Então cara Eu quero começar A ler Entender isso E quem sabe Ser mais empático Com isso Entender o porquê Isso que tu falou É bem interessante Que tu falou Que a arte do cancelamento E que as pessoas Que são canceladas Elas afetam O teu trabalho Diretamente Como tu acha Que o ambiente Que tu está cercado Te afeta Tanto como profissional Quanto pessoa Tipo Quão importante é o ambiente As pessoas Que estão a teu redor Excelente pergunta Acho que a gente A gente vai entrar agora Eu vou começar explicando E aí eu vou responder A tua pergunta aos poucos Eu cheguei numa fase Da minha vida Onde eu Não digo que eu enjoei Mas eu senti Que a fotografia E o vídeo Eles deram uma estagnada Na minha vida Isso foi final de 2020 Para 2021 E eu precisava Buscar outros nortes Então Desde o início De 2021 Está em desenvolvimento A agência 812 Que vai ser A minha agência De comunicação Eu já atendo Dez empresas Duas em São Paulo Oito aqui no Rio Grande do Sul Mas Ainda bem que ele está fraco Graças a Deus E eu não lancei ela Justamente Porque eu precisava De pessoas que acreditassem Na minha ideia Inicial Para trabalhar Em cima disso E eu usar Essas empresas Como portfólio Para lançar A minha agência Ela vai lançar Esse ano Então Eu justamente Queria mudar Essa imagem Em minha De fotógrafo Para empresário Então eu comecei A desenvolver Agência Justamente Para atrelar Esses serviços Também de fotografia E vídeo Dentro da agência De comunicação Mas também Expandir para outros Mercados Então onde que o Meio influencia Eu tenho 24 anos Então eu convivo Com muitas pessoas Jovens E o meu público De fotografia e vídeo Sempre foi Pessoas jovens Eu nunca tive um público Adulto Propriamente dito Eu atendi Empresas Sempre tive clientes Também mais velhos Mas nunca tive Esse relacionamento Essa rede de relacionamento Com o público adulto Então desde 2021 Eu disse Cara eu preciso mudar isso Eu preciso Que o meu público Seja mais adulto Então além de desenvolver A agência Que é um produto Que eu vou lançar Essa empresa E vou atender Ao público adulto Enfim Essas empresas Eu também comecei A mudar a minha imagem Pessoal Do meio Mais adolescente Para o meio Mais adulto Não parei de conviver Com ninguém Continuo convivendo Com os meus amigos Mais novos Tudo certo Mas eu comecei A me relacionar Com pessoas mais influentes Do meio adulto Então eu comecei A ir mais Nesses eventos corporativos E comecei a buscar Também pessoas Do meio influente adulto Então 2022 Início de 2022 Eu recebi um convite Para participar Do projeto Casa Noronha Que é o que acontece Lá em Fernando de Noronha E me ligaram Dois de janeiro Uns amigos meus Influências Me ligaram Dois de janeiro E falaram Vem E era para ir no outro dia Aí tu disse Vou Não, falei que não Falei que não Na hora Cara, eu estava na praia Recém virada de ano E cara Quando eu tenho uma coisa Na cabeça Tipo Não, eu não vou E está tudo certo E deu Voltei para a casa Da praia Comentei com os meus pais Não, tem que ir Não sei o que Não sei o que Eu disse Cara, eu não vou Não vou Quando eu decidi ir Não tinha mais passagem Para ir no outro dia Aí eu disse Cara, não era para ser Eu arrumei minhas malas Liguei para os meus amigos Falei Vamos para a torres Para a praia E aí eles falaram Tá, beleza Vamos para a torres Aí o dono da casa Acabou pegando covid Tudo dando certo Voltei para o meu quarto Mala feita Para ir para Noronha E para a torres Eu disse Cara, tudo certo Era umas nove da noite Minha mãe me manda Achei uma passagem Da azul Que sai às seis da manhã Eu disse Cara, quer saber Foda-se Bom Peguei, comprei Aí lá Eles me colocaram Numa pousada Me deram comida Tudo E aí Que eu cheguei lá E eu me dei de cara Com uma galera Da Globo Do meio adulto Então eu já tinha Esses amigos e influências Aí que entra A questão de relacionamento Pô, quem que é esse? Ah, esse é o Gabriel Trabalha com fotografia e tal Então eu comecei A ser apresentado Para essa galera da Globo E eu vi que o retorno Aqui na cidade No Instagram também Começou a ser De um público mais adulto Eu disse Porra, tá aí o canal De relacionamento mais adulto Então eu comecei A fotografar Essa galera mais adulta Comecei a fazer vídeo De essa galera mais adulta E aí o ano passado inteiro De 2022 Eu comecei a focar Só nessa questão mais adulta E eu vi que os meus clientes Mudaram Dasticamente Para o público adulto Então aí que entra Essa questão de relação Eu mudei muito O meu relacionamento Para justamente Atingir o público Porque hoje em dia Cara, quem tem dinheiro É o público adulto E o meu foco Inicialmente era adolescente Pô, sempre tinha adolescente Que queria fazer trabalho comigo Mas dependia Do aval dos pais Sim Então eu disse Cara, isso às vezes Eu acabo perdendo No mercado de trabalho E não é uma parada Que eu consigo Tem que fazer o duplo convencimento Exatamente E tem que convencer o adolescente Para depois convencer os pais Exato Então eu mudei isso E enfim Ao longo do ano Comecei a trabalhar Com mais público adulto E tal E eu fui atrás De oportunidades Para justamente Transparecer Essa galera mais adulta Para o meio que eu trabalho Então hoje O meu público É muito mais adulto Eu estou ainda Em constante mudança Esse ano Pô, vocês começaram O meu ano super bem Me chamando para um podcast Porque eu vou estar Atrelado mais A parte da comunicação também Eu estou desenvolvendo Agora uma palestra Que se chama Como transformar As emoções em resultados Que vai ser Que vai ser começar Eu vou começar A palestrar Nas escolas Justamente para tratar Esse problema Que os adolescentes Têm na transição Escola-faculdade Pô, eu sei que aqui a gente O tempo é bastante Mas é curto Ao mesmo tempo Mas cara Se eu parar para contar Para vocês Tem muita coisa No meio da minha história E muitos aprendizados Que eu tive Então eu sinto Que é uma parada Que eu quero ajudar Muitas pessoas E os adolescentes A desenvolverem E eu já tenho Escolas parceiras comigo Que abraçaram o projeto Então é mais um meio De comunicação Que eu vou estar presente Então é um público Que eu quero atingir também E ajudar Tem uma frase Que um convidado Passou aqui E ele falou Que assim Não adianta Tu Vamos botar assim Eu vou falar mais ou menos Como ele falou Tu vai chegar para a tua mulher Na tua casa Para o teu filho Para a tua filha E tu vai falar assim Para eles Família Eu vou ir lá trabalhar Eu vou ficar perdendo Meu tempo lá Vou ficar jogando Meu tempo no lixo E aí depois eu volto Para casa Oito horas depois Eu volto para casa Então qual que é a reflexão Que traz nisso O teu serviço O teu trabalho Está fazendo a diferença Não só para ti Mas para a sociedade Porque esse é o objetivo Não adianta tu querer Empreender Não adianta tu querer Inovar Não adianta tu querer Fazer nada Se não vai trazer a diferença Então eu falo tudo isso Até mesmo te parabenizar Por ter esse Obrigado Por ter assim Essa vontade de ensinar Pessoal mais jovem A gente já também Teve um momento na nossa vida Que a gente estava Pensando nisso Pensando nisso também Já palestramos em escola Mas agora Deu uma outra focada É que esse é o momento Na verdade Porque se tu fica muito velho Tu vai falar com adolescente Eles não te dão moral Eles vão pensar Ele não sabe o que eu estou passando Tem os dois pontos Se tu é muito novo Dezoito anos O pessoal não vai te dar moral Acabou de sair da escola Se tu já está pegando Os 30 anos O pessoal também não vai estar Te dando moral Porque o tempo é diferente O cara é muito velho Já experienciou muito E uma questão que eu vejo Dos adolescentes Enfim Desses adolescentes Que estão saindo da escola Hoje Nessa transição Escola Faculdade Eu vejo Uma dor muito grande Neles na questão Do autoconhecimento Porque eles Eles passam Por uma questão Que eu também passei Que é Eu vou fazer O que o meu amiguinho Vai fazer Então se o meu amiguinho Vai fazer engenharia Eu também vou fazer engenharia E não A gente está num processo Em que a gente precisa Buscar esse autoconhecimento Saber quem somos Qual o nosso sentido Qual o nosso propósito Para que que eu nasci O que eu quero buscar com isso Onde eu quero chegar Com a coisa que eu sei fazer Com o meu trabalho Enfim Então Essa é uma parada Que eu sinto Muita dor Na questão Da parte de adolescente Sabe E é uma dor Verdadeira É uma dor Que dá para entender Porque realmente A gente fala Em diversos episódios Que a gente é jovem Eu tenho 18 O Bruno é 119 E a gente convive ainda Com jovens A gente conviveu muito Com jovens A gente tinha esse podcast Enquanto a gente estava Na sala de aula A gente teve essa experiência E a gente nota nas pessoas Depois de tantos episódios Depois de aprender Com tantas pessoas influentes E que alcançaram o sucesso A gente vê Que os jovens Hoje em dia Estão mais perdidos Estão perdidos Assim Não dizendo que os jovens Antigamente não eram perdidos também Todo mundo na fase de jovens Sim Eu passei por isso também Então eu não julgo ninguém Exatamente É que o problema é que Hoje em dia A gente tem muito mais opção Do que fazer Exatamente Não é só Vou ser médico Ou ser engenheiro Não Eu posso ser um youtuber Que ganha milhões Tem muita pressão Além dos tradicionais Ainda tem as novas profissões Então o cara Fica muito perdido A gente vê muita coisa nova Funcionando muito bem E a cada vez As pessoas mais novas aparecendo Olha o Luva de Pedreiro Por exemplo Do nada Apareceu e fez o sucesso Que é um negócio simples Exatamente É um negócio muito simples E a gente continua tendo Aquela cobrança dos familiares De médico Engenheiro Se é alguma profissão Que assim Que as pessoas mais jovens Enxergam Como que está realmente Fazendo a diferença Então a gente fica Naquele ângulo Para qual lado E uma questão Que me preocupa muito Principalmente da questão Dos adolescentes É que Muitos jovens Muitos adolescentes Hoje em dia Eles nascem com talentos E às vezes São talentos visíveis E muitas vezes Eles negligenciam Esses talentos Por pressão dos pais Ou por pressão Até mesmo do ambiente Que eles vivem Então Essa parada Que eu comentei De eles buscarem O seu sentido E o seu propósito É realmente Eles entenderem Que o sentido É o talento Que eles têm E o propósito É eles colocarem Isso em ação E buscar Realmente alcançar Enfim O êxito No sucesso pessoal E profissional deles E muita gente Não Assim Não se conhece O suficiente Para entender Qual que é o seu talento E sendo assim Sendo esse talento Nítido Para todo mundo E sendo assim Ela não vai executar aquilo Eu dou o exemplo Das pessoas que Na escola O pessoal do fundão Que conversa muito Que sempre está com gente Ao redor Olha o networking Que esse cara faz Esse cara conversa Muito bem Porque para ter gente Querendo conversar com ele Para ter gente buscando ele Ele tem que conversar Muito bem Com certeza E agora vamos falar aqui Qual que foi as coisas Mais assim Importantes Na tua carreira Para definir o teu sucesso Networking talvez Estaria num dos tops ali Eu com certeza Colocaria o top Um networking Com certeza Cara Se eu pudesse fazer Um episódio de networking Eu faria E é uma parada Que a galera Me pergunta muito Assim É complexo É pequeno Mas é muito complexo Porque tem toda essa questão De abordagem Cara É muito complexo Mas eu diria Networking Eu falaria também Da questão de persistência Forte Cara Acho que principalmente Humildade Porque A gente tem que ter os pés no chão Independente Do que a gente alcançar De quanto dinheiro A gente tem na conta Ou de quanto dinheiro A gente vai ganhar Ou enfim Não ter E a gente tem os pés no chão A gente vai alcançar Lugares muito Muito altos E Atingir também pessoas Em que Vão valorizar muito A nossa questão De ser humilde Sabe Então Cara Essa questão é É uma parada Que eu tenho muito forte Na minha vida A gente teme o voo Mas não tem nada melhor Do que voar Do que voar Isso é uma frase Muito boa Na verdade E assim Pra gente encerrar Da melhor maneira Hoje os jovens Que estão te assistindo Eu espero que eles Estejam aqui Pra aprender E te conhecer também Que dica Que tu dá pra eles Cara Se eu pudesse Dar uma dica principal Que nem eu já citei Durante o episódio inteiro É buscar o autoconhecimento deles Eu acho que A gente sabendo Quem nós somos Quais são as nossas vontades Quais são os nossos desejos A gente vai A gente com certeza Vai desenvolver Um processo E um conhecimento Básico Pra gente conseguir Alcançar Uma escolha profissional Ou até mesmo Enfim Algum trabalho Alguma coisa Então o que é buscar Esse autoconhecimento É a gente Começar algum trabalho Nem sempre a gente vai começar Um trabalho Que a gente realmente gosta Eu enfim Também comecei assim É a gente estar Inserido em meios Então ciclos sociais Saber quem faz acontecer Onde essa pessoa Pode te levar também Acho que isso é muito importante É uma parada que mesmo Fazendo networking Eu sempre pensei Com quem eu quero estar Eu sempre falo isso Para as pessoas Com quem eu quero estar E onde eu quero chegar É uma pergunta que eu me faço muito Então a gente buscando Esse autoconhecimento Vai viajar sozinho Vai passar um tempo sozinho Cara vai no cinema sozinho Vai jantar sozinho Parece muito engraçado Mas quando a gente passa esse tempo Com a gente mesmo É onde a cabeça mais explode De ideias E onde a gente mais se conhece Então acho que o jovem Enfim Independente de quem seja Tendo isso na sua cabeça Ele vai desenvolver um processo Muito gostoso Dentro da cabeça dele Que vai ajudar ele A fluir para um sucesso profissional Para uma escolha profissional E pessoal E individual dele Eu concordo muito com o que tu falou Que é a questão de Cara explora Mesmo que não seja exatamente O que tu quer fazer Explora Porque alguma coisa tu pode tirar Tem um exemplo De um convidado que veio aqui Que teve uma época Que ele estava trabalhando Numa empresa Ele era jovem Ele tinha questão de 18, 19 anos Ele estava trabalhando Numa empresa Que não era exatamente O que ele queria seguir Mas ele tinha na cabeça dele o seguinte Eu quero ser líder Eu quero ser chefe Eu quero ter o meu Então ele estava naquela empresa Não era a área que ele queria Mas o que ele observava Ele observava o chefe Ele observava o dono O que ele fazia Como que ele conduzia uma reunião Como que ele conversava com o subordinado Ele observou aquilo Que ele poderia extrair Para utilizar na vida dele Então pode ser que tu entre Numa oportunidade E não é exatamente a que tu quer Mas se tu olhar para o lado certo Tu vai aprender alguma coisa E isso é muito real O que tu falou Se tu entra com vontade de aprender Com vontade de estudar Que nem tu falou Tu vai aprender alguma coisa Independente E isso mostra muito na tua história Tu seguiu muitos caminhos diferentes E hoje tu está aqui Ainda vai voar muito Então Se Deus quiser Voos literais De avião Para fora Coisa anada Muito obrigado Pela tua participação Eu que agradeço O convite de vocês Quero deixar aqui um momento Quer deixar redes sociais Quer divulgar alguma coisa Fica bem amado Cara É Gabriel Ferri Gabriel com dois A's Gabriel Ferri PH Meu perfil profissional E muito em breve 812 agência Já tem Instagram né É Está em construção Está em construção Eu sou muito chato com as coisas Então até a coisa não está Bem alinhada Não vai ser lançada Isso é bom e ruim né É Eu tenho uma parada de perfeccionismo Assim Quando se trata de trabalho As coisas tem que estar No trilho Assim Senão a coisa não anda Que bacana cara E para quem quiser conhecer mais O Gabriel Ele deixou as redes sociais Vai estar tudo na descrição Então quem quiser ver Ele produz conteúdo lá No perfil de fotografia Fotos Enfim Vídeos também né Conteúdo massa Inclusive Muito massa Então quem quiser acompanhar Está na descrição E seguir ele também né Acompanhar Isso aí Então tá Muito obrigado A gente que agradece Por tua presença Gabriel Muito obrigado